Boa noite. Boa noite, Júlia Marcos Vinícius. Boa noite, doutora Ranciclé. Muito obrigada pela senhora dispor do seu tempo aqui conosco hoje, gentilmente. Nós estamos começando a vigésima terceira, o vigésimo terceiro Conversando no Micromeiro. Nós temos aí todas as palestras para trás gravadas no YouTube e aí a gente convida aqui a vocês a aprender essa semana a ficar aqui conosco, ficar mais aprendizados com assuntos relacionados à microbiologia. Esse canal é realizado para vocês. Aproveitem, a doutora Rosiclé que conhece tudo de microbiologia ambiental, hoje ela vai falar de água para a gente. E eu me apresento para quem não me conhece, eu sou a Janaína, sou bióloga e trabalhei muitos anos em microbiologia. E a gente vai já apressar para a doutora Rosiclé começar aqui a conversar com a gente. Júlia? A Júlia está travando. Marcos, vocês me escutam? A gente está te ouvindo. Boa noite. Tá bom. Boa noite a todos, meu nome é Júlia Rodrigues, eu sou da parte de informática do meu e-mail, vou estar na live ajudando com as perguntas, então quem quiser mandar mensagens, comentários, é só mandar para a gente através do chat. E gostaria de pedir para que quem puder siga a gente nas redes sociais. Lembrando também, quem quiser o certificado de participação, só se dá na DM do Instagram do Micromeio, que a gente encaminha o certificado para vocês. E assim, até uma hora após o término da live, a gente encaminha o certificado por volta de uma semana, por aí. Bom, hoje nós vamos falar com a doutora Rosiclé sobre a análise microbiológica de água na indústria. E o Marcos vê-la para a gente. Boa noite a todo mundo, Janaína, doutora Rosi, Júlia, aos 14 mil seguidores da nossa receita, do Instagram. Ou seja, numa segunda-feira, voltamos ao 23º. Foi rápido, né, Jana? 23º. São 23 semanas falando de saúde. Não só de micro, mas de saúde como contexto global. E essa semana a gente volta com assuntos bem interessantes, né, Jana? A gente hoje está quase quase como a micro de alimentos, a semana da micro de alimentos hoje, essa semana. Mas está bem legal. É verdade, né? E acho que é bem legal. Só fazendo um retroativo, a gente fala de tudo. A gente fala de ciência como um todo. A gente fala de fungos, vírus, bactéria, protozoário e outros agregados. E a gente fala da micro veterinária, da micro clínica, da micro ambiental. E hoje a doutora Rosi está aqui, laboratório biológico, até logo ali atrás dela. Ela está falando lá do laboratório dela no centro, aqui do Rio de Janeiro. E vai falar sobre análise de água para a indústria, que foi um tema que a gente já debateu aqui muito rasamente no passado. E é uma dúvida, tipo, o que a microbiologia tem a ver com a água? O que você faz para liberar a água para uma indústria de alimentos ou qualquer outro tipo de indústria que tem que trabalhar com água? A gente agradece, doutora Rosa, a senhora está aqui pela segunda vez. Já virou, vai virar sócia já daqui da página. E a gente começa agora, sete e meia, a gente vai até oito e meia, oito e quarenta e cinco. Tem uma hora, uma hora e quinze, para a gente poder bater um papo legal com todo mundo. Lembrando que a Júlia falou, e a Diana também, quem perder essa palestra que está presa no engarrafamento, monstruoso, hoje numa segunda-feira, em qualquer lugar do Rio de Janeiro ou do Brasil, você pode entrar no YouTube e rever todas as palestras, inclusive essa da doutora Rosa. Tá bom? Doutora Rosa, muito prazer em tê-la de novo aqui. A live é toda sua. Obrigada, obrigado, Janaína, obrigado, Marcos, Júlia. É um prazerzaço estar aqui de novo, né, falando com vocês. Eu acho que foi uma responsabilidade ir lá a primeira e teve a sinergia, né, do pedido de falar agora desse novo tema, né. Então, eu agradeço. Eu vou pedir para que coloque a minha apresentação e aí a gente vai começar a falar um pouquinho, né, sobre análise microbiológica de água na indústria. Esse é o segundo foco, o olhar do laboratório. A gente teve a primeira e esse é o nosso olhar. Então, hoje aqui eu vou trazer para vocês a parte prática, né, de um olhar do laboratório. A gente tem o olhar do consumidor, o olhar da indústria para esse tema, né. Então, assim, falar de água é muito, é engraçado esse tema, a água, porque a água está envolvida em todos os tipos de indústria, né. E aí trazer um foco hoje, eu teria que, se eu for falar de todas as indústrias, né, eu teria que ficar aqui horas e horas, porque é muita coisa e a água está envolvida em todos os processos, né. Então, para apresentando um pouquinho aqui, para quem está chegando aí no canal hoje, assistindo, eu sou bióloga. Minha especialidade é na parte de ciências. Eu tenho duas faculdades, né, eu fiz licenciatura e bacharel, fui para a área de especialização em ciências e depois fui fazer a parte de gestão, que daí vem a parte do laboratório, né. Então, como bióloga, a gente olha lá para eu deter vários tipos de indústria, né. E aí, poxa, tem indústria têxtil, tem indústria automobilística, tem indústria de alimentos, de bebidas e todas têm seus riscos, né. Os riscos microbiológicos, eles estão associados em todos os âmbitos, por quê? Porque todos envolvem processos. Então, quando eu falo lá da indústria automobilística, poxa, mas controla a água lá, né. Será que sim, nós temos seres humanos que consomem, primeiramente, e a água envolve nos processos, então, se eu tenho uma água de má qualidade, vai ter um problema na indústria automobilística. Só que, para trazer o foco hoje, o que eu trouxe para vocês? Vamos falar um pouquinho, então, diretamente da saúde, né. Então, o colaboratório, a gente acaba se envolvendo em vários tipos de indústria. Então, todos os dias aqui, na nossa prática, a gente recebe questionamentos de diversos tipos, né. Nós temos uma expertise muito grande na indústria de água envasada e de bebidas, mas eu trouxe hoje aqui para a gente conversar sobre... Ah, deu uma apagadinha, deu uma... Eu não sei se estão conseguindo ver, porque acaba que deu uma apagadinha ali na... Ele duplicou o slide. Não sei o que aconteceu quando passei aqui. Bom, na indústria de alimentos, se não está conseguindo ler, depois eu posso mandar, vai ter meu e-mail no final, posso mandar para quem quiser a apresentação. Na indústria de alimentos, a gente tem a água como principal insumo, pois no processo, a gente usa ela tanto na limpeza, quanto às vezes a água, ela é a base de produção, né, do processo ali, né. Então, se eu não cuidar do processo de qualidade da água, eu vou ter um problema no produto. E aí, o que mais chega aqui na parte de... Quando a gente recebe a ligação, né, do cliente perguntando, ah, eu quero fazer uma análise aqui da minha indústria. Ok. Aí vem a pergunta. Uma única amostra de água analisada, mensalmente, não garante que essa água está dentro dos padrões de potabilidade. Uma única amostra. Rose, mas como assim? Como que uma única amostra não garante? Por quê? Ok. Lá na portaria 888, essa é a nova portaria do Ministério da Saúde, que fala sobre a portaria de qualidade de arco, tá? Então, essa, ela foi lançada, então, em 2021, é atual hoje, né, 2023 é o que a gente está usando. E ela nos fala que, ao de sempre que a gente busca, quando a gente quer fazer qualquer coisa em procedimento, existem normas e regulamentações. Então, essa é a de água para qualquer tipo de indústria, para consumo humano, né. Então, a primeira vez que eu ligar para um laboratório, né, quero fazer uma análise com vocês de água. Ela é o nosso norte, né, então, para qualquer indústria de bebidas, de automobilística, farmacêutica, a gente vai utilizar ela para consumo. Agora, cada indústria tem suas peculiaridades. Existem os tipos de água, né, porque, por exemplo, na indústria farmacêutica, nós vamos ter a água purificada. Aí, não vai entrar essa, essa norma. Então, para a gente ser assertivo no que eu vou, quando eu falo em qualidade da água na indústria, primeiramente, eu preciso saber que tipo de água eu estou, eu preciso analisar. Por quê? Na indústria, aqui, essa normativa é para água de consumo. Na indústria, eu posso ter uma água de reuso, eu posso ter uma água que vai para os meus ar-condicionados, eu tenho uma água purificada na água, na parte de, na área farmacêutica. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, na indústria, é que tipo de água nós vamos analisar. Se vai ser uma água de poço, é um manancial, é um carro-pipa que eu não sei de onde vem a água, que é um grande problema, nós já vamos falar sobre isso. Então, definiu o tipo de água, definiu a normativa. Então, aqui, eu trouxe essa para lembrar vocês. Então, aí, começam as minhas sugestões, né? Primeiro, saber que tipo de água e, depois, a gente vai para as normativas. Nessa normativa, o que essa normativa garante? A gente garante que a água que vem lá de abastecimento público, ela é analisada por uma concessionária. Então, a água de abastecimento público que a gente recebe lá na indústria, ela vem da concessionária de abastecimento tratada. Ela garante até o cavalete de entrada, até a torneira lá onde vai entrar no reservatório, quem tem que garantir essa qualidade e o controle microbiológico dela é a concessionária. Depois que a água entra para o nosso reservatório, quem que tem a responsabilidade é a indústria, quem vai armazenar. Então, a partir de agora, eu que cuido dessa água. A partir de agora, eu que tenho que inspecionar, porque o armazenamento dessa água nos reservatórios deve ser inspecionado com frequência. Por quê? Depois de chuvas intensas, como a gente agora no Rio de Janeiro está numa estiagem, mas não é sempre assim. Então, quando a gente tem que sempre estar observando isso, as chuvas são um potencial muito perigoso para o nosso reservatório. Mas é a concessionária que vai cuidar disso? Não. É a própria indústria. Então, é a gente que tem que olhar lá. Quando a empresa é abastecida, por exemplo, com uma solução alternativa, que esse é o nome que a norma dá, né? Como poços, ou uma anecial superficial, que é a própria indústria que trata essa água, né? Ou com carros pipa. O controle deve ser ainda mais rigoroso. Por quê? O poço. Se a gente não cuidar do poço, ou o poço tubular profundo, o poço artesiano, que vai abastecer essa indústria, ao mesmo controle que a concessionária tem e de tratamento, a indústria também tem que ter. Nos seus pequenos potes, se eu tenho uma indústria grande, com grande volume, eu vou ter um tratamento maior. Se eu tenho uma indústria pequena, vai depender... Ah, o que eu tenho que fazer, então? Vai depender da qualidade da água que eu estou recebendo. Então, do poço, do reservatório. Carro pipa é muito importante. Assim, as indústrias, às vezes, tem a falta de água e o carro pipa não tem, às vezes, a procedência, né? Da onde está vindo essa água. Então, é importante muito a indústria, assim, antes de falar de microbiologia, eu preciso saber o antes. Eu não posso, ah, vou fazer análise. Não, primeiro eu vou me antecipar, vou ser preventivo. Então, vou saber que tipo de água, vou saber qual é a normativa, vou ver da onde está vindo a minha água, se é de poço, reservatório ou carro pipa. Tem indústrias, pasmem, que no Rio de Janeiro ainda é realidade comprar água de carro pipa, porque não chega abastecimento público. Então, aí, eles buscam outra alternativa, poços. Então, porque não é uma realidade água encanada da concessionária em todo o estado ainda. Isso é uma realidade. Então, a gente precisa ter um cuidado, porque isso vai interferir muito no nosso processo, principalmente na indústria alimentícia, principalmente na indústria de bebidas, né? Que vão, ah, vou fazer um refresco. Não estou falando em água invasada, estou falando em refresco. Obviamente que é um alimento, vai ter outras normativas que exigem esse controle. Mas se eu vou, ah, vou fazer, eu vou... O empresário vai montar uma indústria num lugar que nem tem a possibilidade de água favorável, já é um ponto que tem que ser visto para aí pensar na parte microbiológica, se tem disponibilidade de água. Por que que eu alerto esse problema? Olha só, a gente falou que a concessionária garante até a entrada. Olha onde a gente já coletou amostras aí, né? Então, a gente já coletou a água, chega no reservatório, mas olha o tipo de reservatório que a gente tem. Isso é realidade nossa aqui, tá? Então, assim, isso é Rio de Janeiro, isso a gente tem aqui. Não vou dizer que é a indústria, mas é onde se tem armazenagem de água, ainda. Então, a gente precisa melhorar, né? Então, se a gente encontra esse tipo de locais, quando eu chegar lá na microbiologia, eu vou entender por que que está dando crescimento. Poxa, a concessionária estava entregando uma água de qualidade ruim, mas é onde eu estou armazenando? Então, esse ponto de armazenagem é o primordial, não só para a indústria, mas para condomínios, residencial, também é para todo mundo que quer armazenar água, né? Então, vamos ver onde é que a gente está armazenando, porque esse é um ponto crucial, porque aí eu vou chegar lá nos métodos de microbiologia, né? E aí, existe vários métodos para a gente analisar. Aí, existe lá a microbiologia de... A gente pode fazer uma análise de tubos múltiplos, que até coloquei ali na foto. Posso usar uma técnica de membrana filtrante, posso usar presença e ausência. Lá na norma, depois eu vou voltar para vocês verem, na norma a gente tem presença e ausência. Mas, Rose, você falou presença e ausência, e você é defensora dessa técnica, da membrana filtrante. E eu brigo por ela de unhas e dentes. Por quê? Porque nessa técnica de membrana filtrante, o que ela me diz? Quando a gente fala em microbiologia, a gente pode analisar micro-organismos em muitas técnicas. A de membrana consiste em passar a água em um filtro de celulose estéreo, através de um funil ou holder, né? Que é o nome desse funil que a gente usa na microbiologia. A gente retira a membrana ali, assepticamente, e coloca no meio de cultura, o qual vai fazer o micro-organismo crescer, um meio seletivo, por exemplo, para coliformes totais e E.coli. E aí, vai colocar na incubação. Essa incubação, vou deixar lá 24 horas, vai crescer uma placa igual essa aí que eu estou colocando para vocês, ó. É uma placa de microbiologia, ali uma placa de meio de cultura, de coliformes totais, esterica e acolhe, esterica e acolhe, ou ecolhe. Todo mundo chama... Eu sempre aprendi esterica e acolhe, eu acho mais fácil, mas a gente chama carinhosamente de acolhe. Se eu tiver uma ausência de crescimento na placa de coliformes totais, ótimo, ela é ausente, mas se eu tiver crescimento, por que eu sou defensora da técnica de membrana filtrante? Porque me dá um norte na indústria. Quando eu tenho problemas de processos, eu consigo ver o crescimento aqui de microbiologia, de colônias, se eu tenho cinco colônias ou se eu tenho cem colônias, é muito diferente. Agora, quando eu faço a técnica de presença e ausência lá em 40 amostras, num processo para verificação do controle de qualidade lá dentro da indústria, para saber onde que está crescendo coliformes, por exemplo, na água, para eu ver um problema que está acontecendo, eu não sei se eu tenho cinco ou se eu tenho cem. Mas, Rose, mas não é ausente? Sim, é ausente. Porém, se eu sei quanto que está crescendo, eu sei que pode ser uma sujidade ali no processo, eu vou recoletar a amostra, eu vou ver se teve alguma interferência ali do ambiente, para que eu consiga ser assertivo no processo. Por que que a gente também, na indústria, usa essas grandes empresas aí de bebidas, né? Que a gente vê no supermercado, essas grandes marcas, elas usam essa técnica de membrana filtrante justamente para verificar o processo. Porque a gente, quando usa essa técnica, consegue quantificar. Quando eu tenho lá na portaria 888, diz para eu fazer coliformes totais e coli, ela diz o seguinte, eu tenho que ter ausência em 100 ml, mas se eu tiver algum crescimento, crescimento, eu não vou saber tomar a minha atitude, no que que eu vou fazer? Vou fechar a linha toda? Se eu tiver 100 colônias, eu já vou fechar a linha toda e vou fazer a sepsia rapidamente lá dentro da indústria, por exemplo, de bebidas, né? Se eu estou produzindo refrigerante. Agora, se eu tiver duas colônias naquele processo, vou recoletar a amostra. Então, é muito mais fácil tomar a medida, a ação corretiva para nesse processo. Então, por isso que eu sou defensora dessa técnica. A presença e ausência, obviamente, quando eu recebo mil amostras por dia de um sistema de abastecimento, que vai chegar mil amostras de controle da água de abastecimento público, eu tenho que estar ausente. Para o consumidor, no cavalete de entrada, tem que estar ausente. Então, presença e ausência super funcionam. Agora, se eu estou vendo um processo, eu voto pela membrana filtrante. E aqui a gente tem um meio cromogênico que eu trouxe para vocês, porque acaba que a gente consegue também verificar a coloração das colônias. Obviamente, isso no ensaio presuntivo. Quando a gente foi para um ensaio confirmativo, essas colônias aqui, a gente vai fazer testes bioquímicos para realmente comprovar que são os coliformes e a E.coli mesmo. E aqui eu trago para vocês um pouquinho, né, quem que é o coliformes totais. Então, ele está lá no grupo de bactérias, são bacilos grãos negativos, os termotolerantes, eles fermentam a lactose e a E.coli é um subgrupo do coliforme e termotolerantes, né, que possui, é a única bactéria que possui a enzima BD-glucoronidase, né, então é ela que a gente identifica aqui no laboratório, que é a nosso, nosso pavor quando ela aparece, quando ela confirma, a gente tem que tomar uma ação imediata, principalmente em produção. E como todo mundo gosta de presentes, eu trouxe um bônus aqui para vocês, né, na indústria, a gente tem vários micro-organismos que a gente pode analisar. E um deles, que a gente não está mais na legislação 888, que é as bactérias heterotrópicas, elas se alimentam de matéria orgânica. Então, elas hoje não estão mais na portaria, mas os clientes normalmente continuam verificando elas nos processos para a gente conseguir ser assertivo porque ela é um indicador sanitário, né, um indicador do processo. Se a gente está com muita matéria orgânica na água, ela aparece. Então, ela é um indicador para a gente verificar o processo de sanitização. Bolores e leveduras. Ele pode ser um vilão na água em alguns processos. Só que também a gente tem que ser assertivo em que metodologia utilizar. Às vezes, a gente tem um laboratório lá na indústria e a gente não tem o meio correto. Então, eu trouxe aqui o Agarcon, que é aqui com rosa bengal, com esse nome bem esquisito ali, mas eu deixei ali na apresentação para vocês, para que você, esse é um meio bem específico que a gente tem que utilizar para controle de água. Principalmente em membrana filtrante, que é essa técnica que eu defendo, que a gente consegue contar as colônias com uma facilidade maior. E aí, pensando na indústria, a gente pensa no controle de qualidade, ações corretivas, se acontecer, bom, eu já sei que eu tenho que saber a qualidade da água, eu já sei que eu tenho que saber quais são os tipos de água, eu já sei que eu tenho que buscar normativa para cada tipo de água e para cada tipo de indústria. Definido isso, eu vou fazer um programa de controle de qualidade, né? Então, quando eu tenho, é muito difícil eu ser assertiva aqui para vocês, dizendo assim, para cada indústria você tem que saber, você tem que fazer esse tipo de controle na água, além dos coliformes. Por quê? Lá na indústria de água envasada, a gente tem uma normativa específica, que a gente faz enterococos, a gente faz pseudomonas, esporas de clostridium, é um ou os outros micro-organismos. Na indústria de, por exemplo, de pescado, se a gente tem principalmente problema na autoclavação, na esterilização lá dos, das latas, por exemplo, quando a gente, lá na indústria de pescados, existe uma autoclavação daquelas latas que a gente consome e depois existe uma água que vai resfriar esse produto porque essa lata chegou em uma grande temperatura. Então, para ela voltar na temperatura dela, inclusive, o formato da lata, essa lata acaba se expandindo. Então, ela é resfriada com essa água. Essa água, ela também tem que passar por controle. Já vimos na indústria de pescados que fazer controle de clostride é muito importante nessa água. Se essa água não tiver um bom tratamento, é um fator, é um ponto crítico. Então, para cada indústria, existe um foco de micro-organismos para que a gente consiga ser assertivo nos processos. Por quê? aí a gente consegue ter as ações corretivas em casos de resultados do que fora dos limites aceitados. Então, por exemplo, para a água tratada é ausência em 100 ml, né? Então, em qualquer ponto de água realizado dentro da indústria é ausência, não pode ter crescimento. Quando eu faço lá a água na indústria de água envasada, quando eu faço análise, também é ausência. mas no meu processo que eu estou verificando se a asepsia está ok, como é que eu... Existe um limite? A gente vai ter que verificar justamente na ação corretiva se aquelas duas colônias que eu falei anteriormente vai ser um ponto problemático, né? Então, será que eu tinha alguma sujidade? É uma torneira perto de algum banheiro? É aonde eu estou coletando na torneira do jardim, eu estou coletando num ponto, eu descobri que eu tenho um ponto morto lá na minha tubulação e lá está crescimento de duas, três colônias. Então, é por isso que a gente tem que ser assertivo no processo. Então, olhar o que que eu tenho no processo para conseguir tomar as ações corretivas. E aí, a gente tem a grande importância da rastreabilidade dos documentos, de todo esse histórico, né? Grandes chuvas, tempestades, reservatórios abertos, tudo isso vai influenciar na nossa qualidade de ar. Anteriormente, eu falei também que não adianta a gente ter uma única amostra para ser assertivo no controle de potabilidade. Pô, Rosa, então, o que você me indica? para eu ganhar tempo no processo? Primeiro, eu preciso saber como é que eu estou recebendo a água. Então, se eu tenho a qualidade de água lá no cavalete de entrada em perfeita ordem, perfeito. Se eu tenho no reservatório a água ok, sem crescimento de coliformes, e aí a gente pode colocar o monitoramento da BH, da bactéria heterotrófica, para saber se essa não está entrando, não tem muita matéria orgânica, para que isso às vezes interfere no meu processo também, lá da indústria, né? Então, às vezes até o sanitizante, se eu não tenho uma qualidade de água suficientemente boa, né? Que não tem muita matéria orgânica, não tem muito sais, então, a microbiologia ela não anda sozinha. A qualidade de água, ela além dos micro-organismos, a parte fisico-química também tem que estar ok, senão, nem o sanitizante vai ajudar no processo lá da limpeza, né? Então, eu preciso ter uma qualidade de água, além da microbiologia, a parte fisico-química também é importante para eu ser assertiva no processo. Então, eu vou fazer a análise do cavalete de entrada, vou fazer a análise do reservatório e vou fazer a análise do ponto de consumo. E uma das dúvidas que mais chegam para a gente aqui, também, é quando eu sou abastecido por garrafões de 20 litros, garrafões retornáveis, o que eu tenho que monitorar? Às vezes, a indústria, o processo, ele é abastecido por água tratada e é consumido água de água envasada para as pessoas. Então, eu sempre lembro, existem tipos de água e existem normas específicas. quando eu faço da água envasada, lá no bebedouro de água envasada, eu tenho que olhar a legislação para esse tipo e aí eu vou fazer mais micro-organismos, não é só o coliformes totais e a ecória. Quando eu faço a análise da água tratada, a gente segue a norma, mas se eu tenho problemas em processos, se eu tenho que olhar meu produto, a água é um fator importante, não vai passar por temperaturas altas que vai eliminar os micro-organismos, não vai passar por um tratamento muito forte, a gente tem recloração em alguns processos na indústria de alimentos, que isso também gera subprodutos, vai zerar a microbiologia, mas a parte fisico-química eu acabei de falar que ela também está ligada. Então, todo o processo da indústria, a microbiologia anda junto com a fisico-química e o processo tem que sempre olhar do início para todo processo onde a água vai passar. Então, se ela vem do cavalete, vai para reservatório, vai para o castelo, eu tenho que ver os pontos onde eu vou monitorar e às vezes dentro da indústria eu vou ter não só mais um ponto, eu vou ter 10, 40 pontos para ver onde são meus pontos críticos para monitorar e aí ser assertivo ou isso, não, eu já monitoro, está tudo bem, agora deu um problema no produto, por exemplo, numa indústria de bebidas que faz um refresco, por exemplo, nunca monitoramos nada de bolores e leveduras, será que está vindo da nossa água? É um ponto importante para a gente verificar, ou é vendo o próprio material que a gente está usando para fazer o refresco, então, a gente sempre tem que olhar o antes para ver o que pode acontecer depois. Então, esse programa de controle é muito importante e aí a gente consegue rastrear o nosso processo e aí que a gente chega no controle que a gente vai ter uma indústria com todos os pontos monitorados e a gente vai ser assertivo em caso aconteça algum problema, né? E eu acabo aqui a minha apresentação, hoje foi um pouquinho mais rápido, mas para a gente ter, se existe alguma pergunta para a gente, porque é uma, começa a ter várias dúvidas e aí a gente começa a conversar. Eu queria terminar aqui com essa frase que não encontre um defeito, encontre uma solução. O micro-meio, ele é um canal que traz as soluções para as pessoas. Então, hoje eu vim falar sobre qualidade da água na indústria, né? A análise microbiológica na indústria é uma solução, ela pode partir a solução, porque às vezes a gente não, não sabe aonde buscar e o micro-meio ele trouxe essa opção da gente trazer temas para que as pessoas venham assistir e busquem essa solução. Não tem nada escrito, não tem regra, existe normas, existe o norte da onde a gente vai buscar, mas hoje eu percebo toda semana a gente tem um desafio, toda semana tem uma indústria com algum problema de algum produto ou é insumo ou é a água, então a água é um dos fatores que a gente tem que cuidar desde lá do cavalete de entrada e como que a gente está armazenando para a gente não ter os problemas posteriores, né? Então, essa é a solução, aqui no micro-meio a gente traz as soluções, então eu queria terminar aqui e abrir para as perguntas caso tenha de alguém venha a perguntar. Júlia? Tem pergunta lá no chat. Tem pergunta, tem pergunta. Sim, o Marcos perguntou qual a frequência de análise na água da indústria? Então, a frequência na norma, na indústria, ela não vai ter como é genérico, né? Então, por exemplo, na indústria de alimentos, para cada tipo de, por exemplo, na de pescado, a gente faz mensalmente, tem uma normativa que a gente segue e aí a gente vai, faz as especificações daquela indústria, né? Então, por exemplo, pescado, a gente faz mensal, né? Anualmente, faz uma análise completa, semestralmente, os pontos que tem que ser feito de controle de água, por exemplo, se são abastecidos por poços artesianos, na normativa, está escrito claramente toda a frequência. Então, uma análise completa anual, uma semestral, o que tem que ser feito semanalmente, o que tem que ser feito mensalmente. mas não tem escrito regra lá, você tem que analisar 50 pontos. A gente sempre indica para a indústria o que é o produto, né? Então, a gente tem que olhar qual é o foco da indústria. É farmacêutica? É de alimentos? Que tipo de alimento está trabalhando? Então, não existe uma frequência específica a não ser a normativa, por quê? a indústria tem que garantir que o produto esteja próprio para consumo. Então, a vigilância solicita uma análise a cada seis meses, para que, junto com a limpeza de reservatório, né? Mas vai depender muito de cada indústria a sua frequência. Indústria farmacêutica é diferente. A água envasada, existe frequência definida porque a água envasada é um alimento. Então, se é um alimento, existe uma liberação de lote. Então, existe uma frequência diária de processos. Então, vai depender de cada indústria e por que está sendo feito. Então, lá, por exemplo, na 888, hoje, não tem obrigatoriedade de ser feito, né? Mas, a gente tem que garantir que o produto esteja de acordo com a qualidade que vai ser fornecido para o consumidor, né? Então, eu queria comentar sobre isso, né? A gente tem uma água, né? E aí, você está com o perfeito, está tudo funcionando bem. Você pega o produto final e tem alguma... Deu contaminação. Exclui totalmente porque fez a análise da água e estava tudo ok ou volta tudo de novo? faz a análise de água de novo e começa a pesquisa de outros componentes do almoço, podo suco, né? Que vai utilizar outras coisas para serem feitas. Na indústria de alimentos, né? Quando existe algum problema no produto final, normalmente, é feita a análise de tudo, dos insumos, né? E da água. Então, assim, se o produto apresentar normalmente para a gente aqui, chega os problemas, né? Os que acabam passando no controle de qualidade, fazendo todo o processo, fica tudo bem. Agora, quando chega problema, por exemplo, refresco explodiu, teve o transporte e começou a explodir, né? Daí, a gente vai verificar se é a água, se é os insumos, se foi o CIP. Então, vai ter todo um processo para chegar até saber, né? A ação corretiva que tem que ser feita. Mas, exemplo, o refresco, ele é 95% de água, né? Então, eu tenho que ter uma água de boa qualidade. Então, eu tenho que, eu não posso ter uma única amostra, eu tenho que ter a amostra da água que está sendo captada, eu tenho que fazer um controle no reservatório dessa água, eu tenho que ver na linha onde ela passa, né? Então, assim, o que mais a gente ouve, eu faço uma única amostra de microbiologia, quando a gente não analisa, a gente não sabe, né? Então, a primeira coisa a gente precisa analisar. Então, analisar o processo. Se eu tenho um histórico de processo, se eu já sei, olha, eu tenho um ótimo tratamento, os sanitizantes são excelentes, eu não vou ter um problema na água, obviamente, mas eu tenho que ter histórico, né? Então, é muito difícil a gente ser assertivo e dizer, só faça uma única análise, né? Sim, e eu limpei só rapidinho, que o Marcos voltou uma questão também, mas eu limpei, teve um problema na análise dessa água da indústria, fiz a sanitização de novo e tudo mais, qual o tempo que tem de voltar a fazer a... Porque precisa esperar um tempo? Isso não. Ou já pode fazer a coleta? Já, sim, depois que você fez a limpeza ali na parte, essa parte de CIP, não é uma água que a gente acompanha próximo de tempo, né? Vai ter a parte de tempos de produtos e tudo, vai fazer, vai verificar se retirou todos os produtos, né? Mas a gente tem que ver a qualidade da água, do processo. Então, se eu já fiz a CIP, segui todas as boas práticas lá do processo, né? Que, ó, o tempo do sanitizante, eu lavou todo o processo, verifiquei que não deixou, não teve arraste de produto, o que que eu vou fazer? Vou fazer a análise da água de novo. Se eu verifiquei que foi a água, né? Obviamente. Mas a análise de água é 24 horas. Se eu tiver algum problema de hoje para amanhã, eu já consigo ver. se eu estou com o reservatório, ok. Se eu estou com a linha de produção, ok. Se eu tenho a... Se está tudo ok, ela é rápida. De hoje para amanhã, eu já fiz a CIP, já liberei a linha e eu já consigo fazer a análise e liberar para a produção. É rápido, né? Então, não é nada demorado, porque eu consigo... Entendi, porque para uma produção... É porque para uma produção de indústria é complicado, né? É rápido, né? Então, assim, normalmente, essa água, quando já chega ali para liberar para a produção, ela já foi com... Já tem histórico, né? Não é uma água que nunca foi analisada. Então, ela já tem um histórico de boa qualidade, né? Então, assim, a gente tem que sempre ter o cuidado. O que eu gostaria de deixar bem claro, assim, que as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que vão assistir, é que a gente desenha os nossos pontos críticos aonde a gente... Essa água vai passar, os tipos de água para a gente ser assertivo, porque depois que o produto já foi, né? Ou recontaminou, a gente está com algumas notícias aí de produtos contaminados, né? Depois que recontaminou, se eu tiver a garantia que a água lá no início já está tudo ok, não vai ser a água o meu problema, né? Então, a gente tendo esse processo já validado inicialmente, olhando, não fazendo uma única amostra, a gente já consegue saber por onde ela percorreu, então, está tudo certinho, então, não vai ser da água, vai ser de um insumo, então, aí a gente abre o leque, obviamente, né? Mas quem define a quantidade de pontos de coleta é você? Ou é o cliente? Não, é o cliente, é ele que define, né? É o laboratório privado, obviamente, né? E a gente não tem o poder de dizer, a gente orienta, obviamente, né? É, mas você faz a visita, olha, aí você vê a realidade que é diferente daquilo que foi vendido para você. Você chega lá e vê, tipo assim, Jesus, eu tenho que coletar de um monte de lugar. Aí você tem que passar para o teu cliente, tipo assim, olha, só uma amostra não vai rolar. Eu vou ter que fazer aqui pelo menos 10, 15, porque você viu tanta entrada de possibilidade de contabilização. Pode ver. E conta para a gente também como é feita, né? A coleta em relação ao frasco, a essa questão para quem está... Qual é? É porque, assim, a indústria, né? A gente pensa, a indústria vai entregar um frasco, né? Porque, assim, a gente tem isso em laboratório clínico, né? O pote é estéreo, mas, assim, a pessoa confunde estéreo com limpo, né? E para a água tem que ser estéreo também, né? Tem que ser estéreo também. Então, sobre a amostragem e sobre os pontos de coleta, né? Existem normativas também para que garanta a qualidade. Então, lá no procedimento, na indústria de alimentos, eles vão colocar seus pontos de controle. por isso que é importante a gente ver o caminho por onde ela vai estar. Então, eu já descobri agora que tá... Eu já sei que eu tenho que coletar no cavalete de entrada porque se eu já tiver problema lá, a concessionária já está me entregando água, não, com o crescimento de coliformes, por exemplo, eu já consigo saber disso antes de entrar para o reservatório. Então, a frequência, os pontos na normativa é obrigatório para quem fornece a água. Por exemplo, carro-pipa, eles devem fazer o controle de onde eles estão captando essa água para distribuir. Quando a gente tem poços, a gente também tem que captar essa... Quando a gente tá... A gente, a própria indústria, captando essa água de um poço, eu tenho que fazer esse controle, né? Porque eu tô usando essa água. Então, essa frequência e pontos está escrito em normativa, mas não está escrito para a gente a frequência, né? De... Ah, para eu liberar a produção. Eu lá na indústria digo, olha, para eu ter total segurança, dependendo, claro, né? O que que eu vou trabalhar? A indústria farmacêutica tem novas normas. Então, vai ter menos... O que que é a indústria para ter as normativas? Então, eu tenho uma indústria de alimentos e eu vou coletar uma amostra por mês. Uma amostra por mês só de um ponto não me diz muita coisa. Eu preciso ter... Então, cavalete de entrada, reservatório, eu tenho que ter o ponto de consumo. Ok, eu já tenho o caminho da água. Pelo menos três pontos eu já sei. Esse foi na parte de... de amostragem, né? E aí, eu bato muito na tecla. Vai depender que tipo de indústria. Eu não posso ser assertiva para você dizer, ó, vai ser essa a frequência. a gente vai ter que definir qual é a indústria, que tipo que é para ver se tem normativas específicas da indústria para que a gente faça esses ensaios. Mas, em regra geral, existe a 888 e é para concessionárias ou se você está retirando essa água do subsó. A amostragem, que é um ponto crucial na hora da coleta, né? Então, quando a gente vai fazer a coleta na indústria, nós precisamos usar, primeiramente, a frascaria adequada. Então, o frasco que coleta essa água, ele tem que ser um frasco estéreo com tissulfato. O que é esse produto? Ele vai inibir o crescimento, vai inibir o cloro utilizado, né? Em água tratada. E a gente vai ver se aquele cloro foi suficiente para matar os micro-organismos ali. Então, às vezes, a gente chega, é muito engraçado em tratamentos assim, ah, Rose, medimos o cloro, os nossos técnicos de coleta, medimos o cloro, estava 2 ppm, 2 miligramas lá em Lope. Chegou aqui, teve crescimento de micro-organismos. E eu disse, como assim? Pode acontecer? Pode. Não teve tempo de contato ali no processo, né? E porque se a gente, a água foi captada do subsolo, foi clorada e a gente não teve o tempo de 30 minutos, que é o mínimo ali para que a gente colete a amostra. Se ele for captado, clorado e já utilizado, a gente não tem a garantia. Ele precisa agir. Esse CNX, a gente precisa agir lá no processo, na água, para matar esses micro-organismos caso ele esteja na água, né? Então, isso já aconteceu, já vimos acontecer no processo de, principalmente, de reservatórios subterrâneos que são clorados e a gente coleta imediatamente, né? Então, ele precisa desse tempo. Então, é isso, sempre que os nossos técnicos de amostragem também são orientados a conversar com o cliente para saber de onde está vindo essa água, se ela vende concessionária, porque um aumento da coleta, a gente tem que garantir que ele teve esse processo de tempo de ação do sanitizante lá para que a gente colete. Então, vai ser em frasco estéreo, não vai poder conversar ali na hora de fazer a coleta, vai trazer essa amostra para o laboratório refrigerado, para que a gente mantenha os micro-organismos que estão ali e a gente consiga aí ser assertivo nos meios que eu apresentei para vocês, se a gente vai usar um meio cromogênico ou um meio tradicional ou uma técnica rápida de presença e ausência, a gente precisa que a amostragem seja a melhor forma possível. Júlia, tem um monte de perguntas do pessoal. para a amostra para a filtração? Oi? Fala, Júlia. Eu perguntei do volume que ela estava falando do frasco, da coleta, para a gente só não perder muito, né? Ah, tá. O Marco tinha colocado até aqui, né? Para a gente ver o volume, né? Se... O volume ideal para ir para o laboratório, no caso. Para sempre que você é restrito da norma ou eu posso fazer uma coleta aleatória e soltar um laudo sobre isso? Não. A ensinada na própria normativa, né? Na 888, fala sobre ausência em 100 ml, né? Então, tudo que a gente fizer no laboratório, a gente tem que se basear na normativa. Então, se eu fizer coliformes totais em água, lá na normativa diz que é ausência em 100 ml. Então, menos do que isso, eu não posso fazer a amostragem, né? Então, eu preciso fazer o que está escrito na normativa. Então, sempre por isso que eu bato na tecla. A gente precisa saber que tipo de água, que tipo de normativa para ser assertivo na análise e que meio a gente vai utilizar, né? Então, para coliformes, por exemplo, a gente precisa o coliformes e coles a gente usa 100 ml. Já lá em água envasada, a gente precisa ausência em 250 ml de água. Então, já aumenta a quantidade, né? Então, por isso que a gente fala do modo geral, a gente sempre tem que olhar que tipo de indústria que eu sou, né? Tem uma pergunta de participantes, né, Júlia? Vamos ver. o Alexandre Silva perguntou como fazer para... A internet da Júlia está falhando. Pronto. Está na tela. Ah, ok. Como fazer para eliminar BH do poço, bactérias heterotrópicas? Então, ela é uma bactéria que está presente em matéria orgânica, né? Ela se alimenta de matéria orgânica. Então, para a eliminação dela, a gente precisa reduzir a matéria orgânica. Então, como é que a gente reduz, né, em água de poço? Ela vai ter que passar por um filtro que retira essa matéria orgânica para a gente conseguir fazer o método de sanitização depois, cloro, ozônio, por exemplo, para reduzir ela e eliminar ela do processo. Então, assim, primeiramente, nós temos que eliminar, então, tem que ver quem que é, o que que ela se alimenta, né? Então, a bactéria heterotrópica, ela gosta de matéria orgânica. Então, como é que a gente tira do poço? Vai ter que fazer uma filtração e depois o processo. Tem casos, às vezes, até que tem que fazer duas vezes, cloração, filtração, cloração, para conseguir reduzir, devido a qualidade, né? Então, assim, vai ser um, é um grande processo. Às vezes, as pessoas só querem colocar um, não passar por filtros, né? Para eliminá-la, mas cada qualidade de água vai ter os fatores ali físico-químicos também, inerente, junto com a microbiologia, porque, às vezes, eles são mascarados dependendo da qualidade da água. Então, assim, não posso só dizer, vai fazer isso, né? Mas a gente precisa, primeiro, se ela está aparecendo, significa que tem matéria orgânica. Então, a gente tem que eliminar essa matéria orgânica do poço, né? Obviamente, que, por exemplo, tem na indústria, por exemplo, de água envasada, eles não tratam a água. E a bactéria heterotrófica está lá no processo. Então, eles vão ter que fazer a sepsia no poço, né? Não podem ir reduzindo ela lá. E, às vezes, tem algumas águas que têm essa característica e não conseguem reduzir. Cuidar chuvas que vai aumentar e pode ter crescimento dela, enfim. Mas a eliminação para tratamento é retirando a matéria orgânica. Agora, dentro de indústria de água envasada, por exemplo, que não tem tratamento, aí tem que ser olhado lá no poço, o que está acontecendo no seu ambiente. Às vezes, existe um nome para, por exemplo, a água envasada que a gente monitora bactéria heterotrófica, que é o índice de sanitização, que são surgências. A água surge e são captadas, mas, obviamente, são protegidas para que isso seja minimamente impactado. Mas elas aparecem, aí tem o processo de limpeza desse local para reduzir elas. A análise da indústria fala, Gélia. Eu estou travando, né? A análise da indústria de cerveja é a mesma que na água refrigerante, por exemplo? Poliforme e levedura. Faz levedura na análise de cerveja para final? Faz? Olha, eu não tenho... Ah, essa pergunta foi uma pergunta capriciosa. Sacaram-me isso. Foi uma pergunta capriciosa. Eu não programei isso para a doutora Rose. Estou vendo. Estou vendo. Essa pergunta é minha, porque eu já tenho uns conhecimentos. E aí eu queria saber o que o pessoal que está aí na live ou a doutora Rose falaria sobre isso. Olha, eu não vou ser sincera que eu não tenho conhecimento se eles estão monitorando levedura. coliforme sim é monitorado. Em algumas a gente monitora... Agora, eu estou tentando lembrar aqui rapidamente que essa... Não lembro de ser monitorado na indústria de cerveja, bolores e leveduras. O Fábio aqui que deve trabalhar na cervejaria está falando. Sim, fazemos. Beleza, Fábio. Isso, eu ia falar se ele estava aí que ele me ajudasse. Porque eu lembro que a gente monitora principalmente onde tem produtos que têm degradação. A cerveja é uma delas, né? Mas, normalmente, eles fazem muito processo de qualidade de parte físico-química também, né? Junto na cerveja. Mas, o bolor e as leveduras eles estão... E é importante também usar o meio certo, porque a gente já viu em alguns processos... Vou ser bem sincera que refresco a gente faz muito. Mas, cerveja, eu vou dizer que em Rio de Janeiro eu acho que nós não tinha experiência ainda de bolores e leveduras em cerveja. Eu queria fazer outra pergunta em relação à bactéria trópica que a senhora comenta aqui na 888, né? Ela tiraram, né? Isso é um risco que tirar essa análise é um risco, né? Porque ela fica só como... A senhora colocou que fica como indicador sanitário, né? Para quem quiser fazer, né? Não necessariamente precisa porque a mama tirou. Mas é um risco? A senhora acha que é um risco? Eu não... Eu... Assim... Na verdade... Você tem controle da questão sanitária. Assim... A minha opinião é que a gente hoje monitora ela principalmente em águas que são embebedouros, né? A gente entende que faz sentido a gente continuar monitorando porque a gente consegue verificar esse crescimento porque os bebedouros ficam ali com aquela matéria orgânica, né? Presa no... No... No filtro. Então, a gente... Faz sentido monitorar. A gente monitora principalmente em reservatórios de embarcações. A gente... Existe uma normativa da Anvisa que a gente... Que tá lá explícito que a gente tem que fazer teretrófica, né? Então, é uma outra normativa. Então, ela saiu da 88, mas ela tá em outras. Então, a gente continua monitorando. Eu acredito que... Eu não chamaria de risco, né? Porque ela antes ela também não era feita em toda a amostragem, né? O índice mesmo sempre foi verificado através dos colifóricos. Ela não era feita em todas as amostras coletadas nas concessionárias. Ela era feita em 20% apenas da amostragem total. Então, ela é... Eu não digo risco, mas a gente tendo uma água sem crescimento de colifóricos, a gente já tem uma boa potabilidade, né? Mas se monitora muito, né? A água é monitorada. Então, veja, a concessionária faz o tratamento, distribui e nessa distribuição todo mundo que tem reservatório, restaurantes, a indústria, monitora também essa água que tá recebendo, né? Então, esses poços que a gente... De soluções alternativas, a indicação a gente sempre coloca, né? Sempre coloca monitorar porque nos dá uma interpretação de resultados. Como a gente já a conhece e sabe de onde vem, por mais que ela não esteja na normativa, a gente continua monitorando para que a gente seja mais assertivo em processo. Obviamente que se é só para potabilidade, se ela não tiver, não vai ser problema, né? Entendi. Ah, Gabriela, essa é uma pergunta. Como poderia eliminar o biofilme na indústria, né? Li, Júlia. Estou acelerada, Júlia. Como poderia eliminar o biofilme na indústria? É, aí vai ser daqui tipo de indústria, porque a gente tem um monte de biofilme, né? Assim, a gente vai ter que saber se a pergunta é biofilme em processo de alimentação ou se é, por exemplo, na indústria de água invasada a gente tem o biofilme, às vezes aparece lá pseudomonas, que ela é uma bem danada para a gente eliminar. Então, assim, vai fazer o CIP para os produtos, né? E vai depender da indústria que tipo de biofilme que está sendo encontrado. Assim, é difícil ser, assim, ser política e dizer assim, ó, faça isso, né? Mas, assim, a gente tem que olhar. Mas, assim, biofilme é retirado ou por forma mecânica ou através de processos com produtos, né? Então, a gente vai ter que usar, vai depender do que tipo de biofilme. Então, assim, sem analisar, a pergunta que mais me fazem no laboratório. Rose, o que você acha que é? Como é que eu vou saber? Se eu tivesse uma bola de cristal, a gente seria muito assertivo. Mas, a gente fica, às vezes, quando a gente tem um problema, a gente sempre quer ter a opinião do outro. Rose, mas o que é? Olha só, já fiz a análise, o que você acha que é? Olha, a gente vai ter que monitorar, verificar, fazer os ensaios, pesquisar o que está crescendo nesse biofilme, né? Ou se ele está tendo arraste, se está, Rose, está com pluminhas brancas aqui. Vamos ver os pluminhas brancas, o que que é? Vamos colocar nos meios para saber se é uma alga, se é um fungo. Então, assim, é difícil a gente falar assim. Depende do desespero, né? Quanto maior o desespero, mais vai para você, tipo assim, o que é? Diz o que é? O que pode ser? Rose, onde foi? Rose, olha que apareceu isso. O que será que pode ser? Então, assim, obviamente, o que a gente faz é essa brincadeira, mas é engraçado que é uma pergunta que ela é pertinente nos clientes. assim, né? Rose, mas você com a sua experiência. Olha, a qualidade da água, assim, não tem cheiro, não tem nada. E aí, pois está parecendo isso? Por que que você acha? Mas é, a pergunta acaba sendo que a gente precisa analisar. A gente só sabe o que a gente analisa, né? Então, para que a gente consiga ter, assim, olhar processos, olhar algo, assim, que a gente consiga orientar, nós precisamos analisar. Ou mandando para o laboratório do externo, ou fazendo internamente. Existem vários kits rápidos que a gente consegue hoje, tanto as indústrias menores, quanto as maiores. existem muitos produtos novos cada dia, além da qualidade da água para verificar biofilme, por exemplo. A gente hoje tem suaves, que a gente consegue fazer ali em tempo real, né? Então, assim, hoje, diferentemente de quando eu me formei lá, alguns anos atrás, poucos, né? A gente tem muita novidade para fazer esses controles. Então, eu acredito, assim, para que a gente consiga ter bons produtos, é usar soluções aqui dos palestrantes, né? Entrar em contato, ver essas palestras, para a gente, às vezes, dar um norte, assim, para que a gente pense, poxa, eu não tinha pensado nisso? Será que eu posso lá, na minha indústria, ter algum ponto que seja crítico? Vou chegar amanhã, vou dar uma olhada no reservatório, porque pode ser isso que é o meu problema, né? Então, às vezes, eu estou com, às vezes, um mês de marrose, um mês dá coliformes, outro mês não dá. O que pode ser? Pois é, mas a gente não analisou antes, né? Então, assim, a gente aumentar essa amostragem é muito interessante para ser mais assertivo no processo. Tem uma pergunta aqui, né? Que aparece para mim, ó. Como funciona a qualidade da água das piscinas nos condomínios? É, é uma... Isso é um problema de síndico. Isso é pergunta de síndico. Então, vamos lá. Então, além da indústria, né? Não fui eu. Além da indústria, a gente também faz controle... Não, olha, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Aí eu vou pedir só para emendar a pergunta, para a gente já ir para o final. Indústria, hospitais, quando a gente tem alguma questão hospitalar hospitalar de contaminação. Se a gente pode... O que a senhora acha da gente beber água na bica? Que tem uma pergunta aqui também, né? Não é isso, Marcos? O que acha da população dos Estados Unidos beber água na bica? Não, só para ela emendar as respostas, a gente já vai para o final. E a outra, até esqueci. Ah, eu tinha um professor que dizia, eu falei isso já em algumas lives, que dizia assim, se você não sabe a procedência da água, beba da bica. Aí a senhora comenta isso também. Não, não, não. Não beba água. Bica é lá. Da bica lá nos Estados Unidos. pode. Então vamos lá. Então vamos lá. A bica que você se refere, é a água que vem da nossa torneira aqui de casa, por exemplo, no Rio de Janeiro? É isso que você se refere de bica? É, se referiu assim, né? Ele falou, se não sabe a procedência da água envasada, se não sabe a procedência da água envasada. Não, então, tudo junto. Eu fiz várias perguntas para ela. Ah, então tá. Vamos começar por parte, então. É, vamos lá. Qualidade da água da piscina. Qualidade da água da piscina. Da piscina, do hospital, do hospital, da bica. Então vamos lá. Você vê como qualidade da água, como eu comecei, ela envolve muitos processos, né? Em toda a indústria, ela faz parte do nosso dia a dia, ela tá a cada... Eu acabei esquecendo aqui, mas ela tá sempre do nosso lado todos os dias, né? Então não tem como a gente ser humano sem consumo de água. Então a água da piscina sim existe normativas, não pra água da piscina, nossa, lá de casa, só da residência. Mas tudo que tiver uso público, essa água de piscina tem que ser monitorada. Então sim, o condomínio, nós temos lá 30 apartamentos, 50 apartamentos, aquela água que fica lá, a gente tem que monitorar uma vez por mês, tá? Então existe, no Rio de Janeiro, existe uma legislação municipal pra isso e existe uma norma, uma ABNT também, pra monitoramento de água de piscina, tá? Principalmente a piscina de fisioterapia, piscina de natação, academia, condomínios, clubes, todas são monitoradas. Então existe norma pra isso e a gente monitora lá coliformes, taflococos, a gente faz essas análises sim, tem monitoramento pra garantir. E aí a gente tem casos curiosos aqui, principalmente de piscinas, né? De quando tem uso de criança e acontece alguns acidentes e a criança acaba às vezes defecando na piscina, o que deve ser feito e isso é muito sério, né? Porque é uma piscina de uso público. Então a indicação sim é retirada, né? Desse material da piscina ou caiu, aqui a gente já teve toda semana uma nova, rato, raposa, várias coisas já caíram em piscinas aqui, cada dia chega um telefone, emanou. Então ele é retirado esse material, é feito uma supercloração, eles normalmente, o procedimento que a gente indica, né? Então retira o material, chama a empresa que faz esse tratamento, faz uma supercloração, a filtragem dessa água, faz análise e libera pro público novamente, né? Então isso quanto piscina, tá? Agora, quando a gente vai pra hospitais, existe normativas específicas pra hospitais, tá? A área da saúde, ela tem muita normativa, então existe controle sim, então a gente vai ter que entender quais são os tipos de água que tem lá, então a gente tem desde o CME, desde a água de consumo direto, se é água, que tipo de água que é abastecida aqui no Rio de Janeiro, inclusive, devido a esses monitoramentos, já se pegou contaminação de rede mesmo, né? Com crescimento de coliformes, inclusive foi noticiado então assim, existe monitoramento, isso que é legal, então além da concessionária, as empresas também fazem, então os hospitais também fazem esse controle, tá lá nos seus procedimentos, e além disso, a outra pergunta é se eu consumiria água da bica diretamente, né? Então vamos lá, a água tratada, né? Que a gente recebe na nossa torneira, ela é uma água segura, é uma água tratada, clorada, como eu disse pra vocês, em qualquer momento, a gente tem que olhar o caminho que ela faz, então se lá no cavalete de entrada, lá do nosso condomínio, a gente tem uma água de boa qualidade, chegando no que, como a concessionária em pré, vai pro reservatório, e o reservatório não é limpo, não tem proteção, eu não tenho mais uma água segura, né? Então assim, cabe a gente olhar esse processo. Existem estudos, obviamente, né? De, as concessionárias fazem, existe a normativa que elas têm que seguir pra controle, mas existe a nossa responsabilidade também, porque aquela água que vem da concessionária através da tubulação, ela é monitorada pra ver se tem crescimento de micro-organismos, né? Quando chega no nosso cavalete, como é que tá o nosso reservatório, né? Então, pergunta do síndico, pô, eu tenho que fazer a limpeza uma vez por ano mesmo? Eu tenho que fazer? Sim, porque é o momento que a gente inspeciona pra ver se aquele ambiente tá ok pra armazenar aquela água, a gente tem responsabilidade de armazenamento, porque hoje, a gente sabe, né, que os nossos problemas de saneamento são gigantes, assim, né? E as concessionárias acabam fazendo milagre no nosso tratamento, são exemplos de tratamento aí de exposição pro mundo, o que se é feito de tratamento de água hoje no Brasil em alguns locais. Então, assim, existe um tratamento. Eu brinco que o que a gente analisa, eles liberam, o que a gente não analisa ainda é que a gente não sabe, né? Então, os parâmetros que tá na normativa, a gente sabe que estão dentro da norma, que a gente monitora aqui muita amostra por mês, né? A gente sabe os pontos que são prejudiciais, assim, principalmente depois do reservatório. A gente, muito difícil a gente fazer um cavalete de entrada da crescimento microbiológico e dentro do processo não dá, né? Então, a gente tem essa experiência ao longo do tempo, a gente vê uma boa qualidade de água. Tem crescimento? Existe em alguns pontos. A gente tem que ver de onde que tá vindo. Se é da rede, se é do reservatório ou se é do filtro que eu comprei e nunca troquei, nunca limpei, né? Nunca troquei o meio filtrante. Então, assim, a gente tem que olhar isso. Quando eu falo se eu consumo água, se eu não sei a procedência da água, eu devo tomar água da bica, que foi a brincadeira, eu brinco que se você que não souber aonde você está, se não tiver procedência, se tiver água com gás, tome água com gás. Cerveja. Compre uma cerveja. Compre uma cerveja. Beba algo, se não souber a procedência. Porque, assim, águas têm controle, né? Água envasada tem controle, obviamente que a gente teve e tem problemas, né? Às vezes, águas falsificadas, enfim, né? Mas, normalmente, assim, lacre, uma embalagem íntegra, né? A gente não vai ter, a gente tem, sabe que veio da indústria. Agora, realmente, se a gente não sabe a procedência, a gente tem que tomar uma água com gás. Não, gente, só para também deixar claro que esse professor não falava isso em 1988. Então, assim, muita coisa mudou, né? A gente não pagava, a gente nem comprava a água como compra hoje, né? Eu achava absurdo comprar água, né? É, a água é perdida, assim, né? Enfim, a coisa se comercializou muito, né? A garrafa de água na rua e em todos os lugares. Lá, nesse tempo, é difícil a gente falar isso, mas é, né? A gente não tinha esse hábito de comprar água mineral como você compra hoje, né? Sim. É, e a gente, a água também, ela foi... Tem uma pergunta do Christian Maximiliano. Eu vi a... Posso ler a pergunta, Julia? Você consegue ler? Oi, pode. O Maximiliano fez uma excelente pergunta. Qual a importância da capacitação para analista nessas... Pode ler. Então, vou ler aqui, então. Qual a importância da capacitação para analista nessa área? Faltam profissionais especializados nos diversos ramos de análise? Foi uma ótima pergunta, sabe por quê? Porque eu tenho aqui no meu time, vem muitas... a gente fez um convênio com a universidade, a gente tem muito estagiário, né? Nessa área. E aí, elas ficam, quando chegam, elas sabem a técnica, vai na universidade, se estuda, tudo, mas, realmente, a parte prática diária, todo mundo que chega no laboratório se encanta de como é o volume de ensaio, de como é feita essas análises e como é rigoroso o que a gente faz. porque eu brinco que a gente fecha ou abre indústria, né? Então, se a gente identificar um problema na indústria de crescimento de coliformes, tem que ser muito rápido para tomar a ação, né? Então, os especialistas nessa área são muito importantes e, sim, faltam especialistas porque é uma área muito diferente da área da saúde, da parte clínica, a parte ambiental, ela é... ainda ela é uma... a parte pequena, né? Então, eu fico, assim, muito feliz hoje com o laboratório podendo trazer essas pessoas e elas entenderem como é que faz isso na prática, toda essa parte de ISO, de controle que a gente olha para esse mercado, né? De controle de qualidade ambiental, né? Então, sim, é importante, são profissionais, assim, que são... no mercado são bem importantes, precisam... a gente ter mais cursos na universidade, bater muito mais nesse tipo de ensaio, porque ele parece ser um ensaio, ah, é só um coliformes, né? Vai liberar. Mas para até a gente chegar nesse coliformes, a gente precisa entender todos esses pontos, os controles precisam para fazer a análise, então, a gente ganha muito, né? Com profissionais bem capacitados, né? Estou sem microfone aqui. Vamos encerrar, pessoal? Deu para não tomar, meu gana, que tem um monte de perguntas, tem um monte de perguntas para a doutora Rose. Eita! Então vamos fazer o seguinte, eu deixei meu e-mail, quem quiser tirar dúvidas, pode mandar o e-mail, fica à disposição. É, porque é um assunto que fomenta muita curiosidade, né, doutora Rose? Então, está todo mundo vinculado à água, então o pessoal pergunta muita coisa. A gente faz parte 2. Se a doutora Rose Clare aceitar, a gente faz parte 2, só um debate sobre água. Aí a gente abre... Vamos, e a gente tem muito ainda para falar sobre água envasada também, que dá outra conversa gigante, assim, de controle de qualidade. bem interessante. A gente deu conversa sobre uma data e faz parte 2, então, obrigada. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui assistindo a live com a gente, aproveitando esse espaço com a doutora Rose Clare falando, o que realmente tem esse objetivo de abrir para vocês, ficar próximos aos profissionais que têm experiência, que sabem além da experiência e conhecimento sobre o assunto. Então, assim, aproveitem sempre quando vocês visitem nosso canal, né, e vejam lá nosso calendário de palestras, assistem o YouTube lá e acessem, e que esse canal é feito para vocês. Doutora Rose Clare, muito obrigada novamente, por ter aceitado aqui o convite, estar aqui com a gente, de uma forma escorrecedora, de uma forma gostosa. eu ia falar, essa palestra foi uma delícia, água é uma delícia, bebam água. Eu fico assustada, porque eu fico assustada quem diz que não gosta de água, né? Então, assim, mas água é uma delícia e é essencial, né? E é essencial e a gente precisa cuidar da água. Então, assim, a gente faz aquele esquema, né? o Marcos, a Júlia, a Júlia, e a gente deixa o final com uma mensagem que a senhora queira deixar para o pessoal, tá bom? Obrigada a todos. Júlia? Júlia? Está ouvindo a gente? A Júlia está com a internet, pessoal, ela está agravando bastante. Aí o Marcos, segunda-feira, o Marcos, então, fala e depois ela entra. Conseguiu? Fala. Sim, sim. Tá bom. Só para lembrar que quem quiser receber o certificado da live de hoje, é só enviar para a DM do micro-mail o nome completo e o e-mail que a gente encaminha o certificado para vocês. Se puderem, após uma hora do termino da live, que a gente organiza todo mundo e encaminhamos os certificados por volta de uma semana. Agradeço a participação de todos e desejo a todos uma ótima noite. Beleza. Bom, meu fechamento, só agradeço a todo mundo. Doutora Rosa, mais uma vez, é um prazer falar com a senhora. Jana, Júlia, Gleison, que está nos bastidores, todo mundo que está aqui fazendo um monte de perguntas, acho que água foi bem legal. Essa semana a gente tem outras palestras, não deixe de acompanhar a gente a partir de amanhã, às sete e meia da noite, até sexta-feira, teremos vários profissionais que deram o seu tempo para poder falar com a gente, lembrando que o canal não é remunerado, todo mundo que está aqui está de boa vontade, para espalhar a informação sobre a saúde da gente. Então, acompanhe a gente, nós estamos na 23ª semana, são quase dois anos e meio já nesse trabalho de uma vez por mês falar e levar saúde para todo mundo onde estiver. Então, eu te agradeço a vocês que estão aqui, amanhã às sete e meia estaremos todos juntos. Doutora Rose, fechamento com a senhora, obrigado. Eu que agradeço, Janaína e Marcos, Júlia, pela oportunidade de poder falar um pouquinho, trazer algum norte, para às vezes a gente pensar por onde começar. É difícil aqui em uma hora você falar, se não falar tecnicamente apenas de um micro-organismo, mas falar de uma forma geral. Então, agradecer mesmo essa ideia, essa oportunidade que, como eu falei antes, o micro-meio ele traz soluções para as pessoas que buscam mais informação por algum assunto. então, eu estou sendo privilegiada de poder estar aqui e fazer as outras pessoas pensarem porque vai um propósito meu além de ser uma empresa, de levar a saúde através das análises para as pessoas. Então, fazer parte disso que é o meu propósito maior quanto pessoa, eu agradeço muito o convite e poder contribuir um pouquinho. Às vezes surgem dúvidas que a gente, opa, será que a gente está fazendo? mas às vezes a gente faz mesmo, mas por isso que existe a disponibilização aqui de um e-mail para a gente trocar, para a gente poder ajudar quem for possível chegar a essa informação para mais pessoas do que apenas um telefonema e a gente está aqui exposto. Então, muito obrigada e parabéns mais uma vez pela iniciativa. Boa noite a todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite.